Oi, gurias! Para a aula de hoje, nós temos dois pontos. O ponto de treliça para nós completarmos a janelinha e o de rococó para as pinhas, para decorar a pinha aqui do cipreste. Mas, antes de tudo, também quero convidar vocês para visitar o nosso site. Lá você encontra todo o nosso material. Ele está incrível, fácil e tem mais, gurias! Entra no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa os sininhos para receber as notificações. E todas as nossas terças, nós temos live ao vivo e todas as quintas o nosso vídeo no canal. Muito bem! Então, nós vamos desenvolver aqui o pontinho rococó para fazer com as nossas pinhazinhas. O pontinho rococó, ele vem, tu dá um passinho completando o risco e cai com a ponta da agulha onde está a linha. E agora, vai circulando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez voltinhas. Ó, dez voltinhas, prende e puxa. Ó. Puxou aqui, hein? Puxou aqui, tombou, olha. Lá vai o primeiro rococózinho. Se ele fica desajeitadinho, você ajusta ele. E para afirmar, desce no mesmo buraquinho. Ó. Afirmou. Agora, o do outro lado. E um vai encaixando no outro, olha. Aqui, e vai encaixar aqui, ó. Afasta ele um pouquinho, ó. E repete o procedimento. Mais dez voltinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lembrando que nós estamos usando a agulha número sete e a linha com três cabos. Uhum. Aqui. Desce no mesmo buraquinho pra encaixar. Então, ele vai, ó. Ele vai entrando um do ladinho do outro. Agora, a mesma coisa aqui, do outro lado. Entra aqui. E avança ele lá. Entra com a ponta da agulha no mesmo buraquinho. Repete o procedimento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí Aqui no final, você pode utilizar uma linha mais clara, e fazer uma finalização de um reto aqui. E esses últimos, eles são com sete voltinhas. Porque eles são menores. Está aqui a pinhazinha. Para bordarmos a janelinha, inicialmente, vamos contornar o círculo com o pontinho atrás. Quando completar esse nosso pontinho atrás com três cabos, a gente vai fazer a treliça, iniciando pelas verticais, depois pelas horizontais, intercalando um a um, até completar todo ele. Completado o bordado da janelinha com o ponto treliça, aí você pode decorar essa nossa casinha. Com botõezinhos, com pérolas. Olha que lindo! O quadrinho pode ter renda, pode ter pomponzinho, e com uma alcinha para pendurar. Gente, ele ficou maravilhoso e bom bordado! Tchau!